Música Parei surgir um sacerdote fiel, que agirá segundo meu coração e a minha vontade, diz o Senhor. Leitura dos Hebreus, 10 de 1 a 10 Irmãos, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros, e não o modelo real das coisas, também com seus sacrifícios sempre iguais e sem desistência repetidos cada ano. Ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los. Se os que prestam culto, uma vez purificado, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados, mas ao contrário, é por meio desse sacrifício que anualmente se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma, tu não quiseres vítima nem oferenda. Mas formaste um corpo. Não for o teu agrado ao holocausto nem sacrifício pelo pecado. Por isso eu disse, eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer, tu não quiseste nem te agradar, eram vítimas, oferenda ao holocausto, sacrifício pelo pecado. Coisa oferecida segundo a lei. Ele acrescenta, eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Salmo Exponsorial 3940 Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se ouvi o meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema e louvou ao Senhor. Sacrificio e oblação não quisestes, mas abris, Senhor, meus ouvidos. Não pediste oferta nem vítimas. Ó holocausto por nossos pecados, e então vos disse Eis que venho. Boas novas de vossa justiça, anunciei num grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-lo no meu coração. Vossa sida e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. Evangelho de Marcos 3, 31 a 35 Glória a vós, Senhor. Graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. Por revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo aos doutores. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para o que estava sentado ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Divino Jesus, nós oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da vossa redenção. Concedendo que o intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes nos são necessárias para bem rezá-los. E a graça de ganharmos a indulgência dessa santa devoção. Mistérios gozosos. A anunciação a Nossa Senhora, a humildade. A visitação a Santa Isabel, a virtude da caridade. O nascimento de Nosso Senhor, o desapego ao material. A apresentação do menino, o oferecimento de Nosso Ciel Pai. A perda no templo, o zelo apostólico. Mistério do oruloso. Oração no horto, a opção pelo sacrifício. A flagelação do Senhor. O domínio corporal, a coração de espinhos. A retidão mental. Jesus carregando a cruz. A paciência. A morte de Nosso Senhor. A aceitação da vontade divina. Mistérios gloriosos. A ressurreição de Jesus. A virtude da fé. A ascensão do Senhor. A virtude da esperança. O envio do Espírito Santo. O amor divino. Portanto, primeiro. No quarto mistério glorioso. Maria assunta ao céu. No evangelho de Lucas. 46 a 50. Então Maria disse. A minha alma engrandece o Senhor. E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Grande coisa me fez o Todo-Poderoso. E santo é o seu nome. De geração em geração, a sua misericórdia para com todos que o temem. Quinto mistério da glória. Maria, nossa mãe. Rainha do céu e da terra. Do livro do Apocalipse. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol. Com a lua sobre os pés. E na coroa, a coroa de doze estrelas. Ela estava grávida e gritando com dores do parto. Ela deu à luz um filho, um homem destinado a governar todas as nações. Portanto, essas são as contemplações do texto. Para que façamos a nossa oração pela conversão dos pecadores e pela paz do mundo. Espírito Santo, você que me esclarece tudo. Que ilumina todos os caminhos. Para que atinge o meu ideal. Você que me dá o dom de vindo de perto lá e esquece o mal que me fazem. Que todo instante minha vida está contigo. Eu quero nesse curto diálogo agradecer-lhe por tudo. Confirmar mais uma vez que nunca mais quero me separar de você. Por maior que seja a ilusão material. Não será a mínima vontade de sinto de estar com você e todos os meus irmãos. Na glória perpétua. Obrigado mais uma vez. Obrigado.